O chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, esteve no final desta terça-feira na Assembleia Legislativa conversando com as bancadas da base aliada sobre os últimos acertos para a votação do programa de sustentabilidade financeira encaminhado pelo governo do Estado para análise dos deputados. É ele mesmo, Carlos Pestana, que explica quais as mudanças que vão ocorrer. Nós estamos apresentando uma nova proposta, fruto de uma negociação com o conjunto dos partidos da base aliada. A proposta mantém fundamentalmente as diretrizes que nós já tínhamos estabelecidas no projeto original, ou seja, a sustentabilidade financeira da Previdência, a solidariedade contributiva e a manutenção dos direitos. Isso se mantém nessa proposta. Então a ideia é nós termos uma alíquota de 14% para todos os servidores, sendo que nós vamos aplicar um redutor. Ou seja, para aqueles servidores que ganham até 3.689, não vai alterar absolutamente nada, eles vão continuar pagando o que pagam hoje para a Previdência. Para um segundo bloco, que é daqueles que servidores entre 3.689 e 7.397, vai ter um redutor, que eles vão passar a pagar um valor, do nosso ponto de vista, pouco expressivo, e vai ter um terceiro bloco que vai pagar a contribuição de 14%. Esta é a ideia, essa ideia, ela garante a sustentabilidade financeira da Previdência e fundamentalmente mantém as diretrizes que nós havíamos discutido. Não muda o significado, o resultado final? Não muda, a lógica é exatamente a mesma. Nosso ponto de vista, aqueles que ganham mais podem contribuir com um pouco mais, aqueles que ganham pouco não podem contribuir com mais nada. Como é que as bancadas da base aliada reagiram a essa nova proposta? Todas as bancadas demonstraram simpatia para as propostas, eu tenho a convicção que a base aliada toda votará nos projetos. Todas as bancadas demonstraram simpatia para as bancadas.